Música Nesta segunda-feira, 9 de março, Samuel Salazar repercutiu nomeação do advogado Tiago Pontes como superintendente do metrô Recife. Ivan Moraes cobrou ações de inteligência para evitar a violência entre torcidas organizadas. Michelle Collins destacou a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio. Heriberto Rafael convidou a população a participar da consulta pública para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Hélio Guabiraba marcou a passagem do Dia Internacional da Mulher. E Ana Lúcia defendeu a criação de Semana Municipal de Prevenção e Conscientização contra a violência e maus tratos às pessoas com deficiência. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e no nosso canal do YouTube.